Oi, oi, tudo bem com você? Olha só, vou dar uma dica para vocês hoje aqui, bem legal sobre o TND660, o que eu fiz, que deu certo comigo, né? Copiando a ideia de outras pessoas aí, mas assim, que ficou maravilha. Bom, vou ver com a moto, né? O que que eu fiz? O escapamento do TND660 realmente esquenta muito, né? Isso é uma reclamação aí, de forma geral. Então, o que que eu fiz? Sempre pesquisando aí, peguei ideias de algumas pessoas, né? E fez com que o meu escapamento aqui do TND660 ocorresse algumas mudancinhas e que ficou do jeito que eu queria realmente, né? O que que eu fiz aqui? Eu tirei o escapamento original, olha só essa parte aqui, ó, que vai debaixo do banco, E debaixo do banco, toda essa parte, olha só, ele esquenta demais. Essa parte aqui, deve chegar a 400, 500 graus Celsius, né? Debaixo do banco aqui, ó, do garupa. Então, fica insuportável, né? Muito quente mesmo. Além de o calor, essa temperatura alta, disseminar por outras regiões aqui, inclusive debaixo do baú. Tem exemplo de pessoas que já pegou fogo na moto, já pegou fogo no chicote, já queimou o banco, já teve problemas de muita temperatura também desse lado aqui, né? E isso acontece com a Tenerê, e não é só da Tenerê, né? Isso são de várias motos aí, a partir dos 600 cilindradas, isso acontece demais. Então, pesquisando na internet, eu encontrei aqui o Gerson Camerino, do DF, e ele, com a sua Tenerê também viajando, foi observando e tentando fazer mudanças na reclamação aqui da garupa, né? O que que ele poderia fazer? Então, ele trocou por uma ponteira, que é o caso que eu fiz aqui agora, olha só. Essa é uma ponteira, e é só fazer a curva ali, e a moto vira outra, né? Tirei aqui, ó, a capa original, né? A capa do escapamento aqui, né? O protetor do escapamento, passei para a ponteira, e essa aqui é uma ponteira da Sred, né? Suzuki Sred, usada, você consegue ir para o preço baixo, se não consegue doação, né? Porque, normalmente, quem compra a Suzuki 1000, que é a Suzuki 1000, retira a ponteira original, eu coloco uma ponteira aí, esportiva. Então, você tem a possibilidade de conseguir isso aqui fácil, né? Conseguir pelo Mercado Livre, por outros sites de compra aí, né? Ou LX, você pode conseguir uma ponteira dessa, ou outra melhor ainda, né? Aí vai da sua escolha aí, né? No caso, eu coloquei essa ponteira aqui. E, retirei aqui a capa, retirei todo o escapamento. É um processo simples, eu mesmo tirei em casa, né? Sem problema nenhum. E, corrigindo esse problema aqui, da Teneré 660, o escapamento esquentado. Vou mostrar para vocês o que teve de avanço. O Gerson Camerino, lá do DF, ele faz até algumas observações. Eu estive lendo as observações dele, ele fala, por exemplo, né? A XT 660, ela tem um banco inadequado para viagem, um banco estreito, né? A Transalp, ela esquenta muito no trânsito também, né? Motor muito quente. A Tag Frita ao pé, do Garupa, né? Exemplo de várias Tags aí, que são motos excelentes. Não quero falar mal de outras motos aqui, não, né? Inclusive, eu tenho também minhas expectativas aí de mudança de moto. Mas, agora, com a Teneré, essas são as adequações que eu fiz, porque eu quero curtir a moto também, né? A GS 650 tem um tanque pequeno para viagem, né? Olha o tanque da Teneré 660. Bem adequado para viagem, grande, né? A GS 800, ela balança os 150 e tem pouca autonomia. Essas são observações do Gerson Camerino, que fez essas mudanças aqui na moto dele, também era no DF. E foi a parte daí que eu fui copiando as BRs e também adecuei a minha aqui. Então, essa ponteira da Suzuki, tem essa saída aqui, são duas, né? É que valeria, por exemplo, uns 500 cilindradas, né? E a moto é 660, mas fica show! Por dentro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem que ser feito esse trabalho aqui, ó. A ponteira e a curva para chegar até aqui, onde tem a braçadeira. Nesse caso aqui, nem precisou de braçadeira. Entrou justo, bem justo o cano. Se você não quiser fazer esse cano, no caso esse aqui, eu fui até uma loja de escapamento e ele fez esse trabalho para mim, né? Fazendo esse trabalho aqui, eu paguei para fazer essa curva. Mas se você não quiser, existe uma outra ideia também, né? mais barata ainda, você compra a ponteira, olha só ele. Você compra a ponteira e a curva, você vai aproveitar qual curva? A curva do original, que é essa aqui, que encaixa perfeito. Faz a curva, faz a nova curva aqui e serra nessa região aqui, ó. Serra e depois, se você for vender a moto, quiser voltar para o original novamente, o que você vai fazer? Você vai soldar isso aqui novamente e colocar. E vende a moto original, né? Se não fizer que fique com essa curva. Inclusive, tem até uma bucha aqui, ó. Tem uma buchinha que não vai vazar nada, né? Então, vou mostrar para vocês aí como que ficou. Só mais um detalhe aqui, que quando você... Vou tirar o banco aqui. Encaixou. Para você ver como é que é muito perto, né? Esse calor imenso aqui para o garupa. Vou desconectar aqui. Agora, aqui, tirando o banco. Vou abrir ali. E a gente tem até advertências aqui dentro, olha só. Perigo de graves queimaduras. Não sei se dá para ver aí. Perigo de graves queimaduras. Não tocar em nenhuma peça metal, metal plástico, até o sistema de exaustão ter se resfriado. Não colocar nenhum objeto nessa região. Agora, aqui, ficou totalmente friozinho, sem problema nenhum. Isso aqui é muito quente. Inclusive, tem o símbolo aqui, ó. De altas temperaturas, né? Então, fiz a decoração, tirei algumas peças aqui de baixo. E a moto ficou assim. O que eu percebi de mudanças foi, por exemplo, no desempenho da moto. Achei ela muito mais... muito mais firme. menos vibração. A gente percebe muita vibração na Teneré 660. Mas essa vibração também tem muito a ver aqui, ó, com a saída dos gases aqui. Porque passa dentro de toda essa região, tudo isso vai estar vibrando. E com a ponteira só diminuiu essa vibração. Ela ficou mais... mais firme em relação a isso. Vamos ver agora como é que ela ficou aqui. Barulho mais encorpado. Não precisei mudar nada, né? Não levei na autorizada. Só troquei a ponteira. Ficou perfeito. O que eu fiz foi um ajustezinho aqui, né? Na marcha lenta dela. Por aqui dentro, ó. Tem um... Tem um parafusinho. Eu senti que ela estava apagando no sinal nas saídinhas, né? E você aperta um pouquinho o parafusinho. Ela vai fazer com que aumente o giro dela. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso aí. Aí você aumentou o giro dela aqui. Porque o ideal é manter ela em 1500 giros aqui, ó. Se ela chegar aqui a 1500, a 1000, 2000, 3000, 1500 giros na neutra depois de 3, 4 minutos, perfeito. Ela não vai ficar apagando o sinal. Então, foi isso que eu fiz. Então, estou contente aí, né? Com a sugestão que eu peguei do Gerson Camerina, do DF. Pegou a Tenerê dele uns 3 anos atrás. Colocou a ponteira do Suzuki. Se você conseguir uma ponteira dessa aqui, ó, doada, melhor ainda, né? Se você não conseguiu a doação, você pode entrar no... Nos sites aí de venda de ponteiras usadas. Aí você consegue um ponteiro dessa por 300 reais. Inclui mais a parte ali da curva. É um trabalho que facilmente eles fazem, o pessoal que trabalha com escapamento. E vai ter essa ponteira aqui para se desfrutar. A moto muito mais incorporada, muito mais firme. Sem aquele ar saindo aqui. Nada disso. Você vê que só fica outro, né? Gostei demais. Fiquei muito contente mesmo com essa ponteira aí, né? E... Para ficar melhor ainda, porque... A garupa aqui reclamava um pouquinho de calor aqui no pé, né? Eu coloquei isso aqui. Isso aí vai de... Se você gosta ou não, né? No meu caso, não importa muito esses detalhes. Um escape. O protetor de escape da brosa. que eu achei, sim, o mais adequado. Mais... Mais liso, né? Sem muitos detalhes que combinariam mais o preto aqui ao preto fusco. Esse escape, o protetor de escape aqui da brosa é de 2009 a 2013. Modelo mais antigo, né? Consegue fazer sempre R$ 40,00. E coloquei algumas abraçadeiras, ó. Que faz parte mesmo das tenerezas aí, das yamarras. Colocar abraçadeiras faz muito, não vai distorcer muito. Uma abraçadeira aqui. Uma abraçadeira aqui. E uma ali dentro, né? Aqui também. Mas isso aqui, só pra garantir, né? Não encosta nadinha na ponteira, né? Que também esquenta menos. E protegeu também o pé aqui da garupa, né? Ficou melhor ainda. Então fica a dica pra você aí. Fica sofrendo aí com o escape original da tenere 660, não? Que vai ajudar a moto a pesar mais ainda. Vibrar mais ainda, né? Porque esse escapamento aqui, ó. São seis quilos, mais ou menos, escapamento, né? E a ponteira aqui não vai dar três quilos. Então, metade do peso, né? Tirando também mais essa peça aqui, ó. No total, deve ser uns quatro quilos ou um pouco mais de quatro quilos a menos na moto. Só fazendo essa mudança que a moto fica muito melhor, muito mais encorpada, muito melhor pra... pra conduzir na estrada. Um barulhinho bonitinho demais, né? Já andei nela várias vezes agora. Tô gostando muito aí. Vamos terminar aqui com... mais um som. De novo escape. Tchaftsão... Um... do... não sei... Se inscreva no canal. 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 Então, um detalhe, né? Inclusive as motos de competições aí não usam o escapamento, não usavam o escapamento original, né? Isso usavam escapamentos aí esportivos, a Krapovic e outros, né? Então, a gente tem aí a alternativa. R$300, você resolve o seu problema aí na Tenerê 660. Gosto da dica? Curte pra gente aí. Compartilha. Vamos melhorar cada vez mais a nossa Tenerê 660, que é um motão, né? Maravilha na estrada. Saindo das 250 cilindradas, recomendo pra você ir. Tenerê 660. Vamos curtir as estradas do Brasil e do mundo.